Hallé, halló, liebe Leute! Tudo bem com vocês? Hoje voltamos aqui à série dos verbos modais. Nós estamos terminando aqui com o verbo müssen, em contraposição com o verso brauchen. Depois nós vamos falar do verbo möchten, que na verdade é o mögen, só que no konjunktiv e da ita, tá? Do verbo ainda falta o sollen e o mögen na sua completude, que vai ser diferente de todos os outros verbos. Mas vamos aqui. Por que o brauchen começa a ser utilizado de uma forma errónea? Porque muitas vezes nós entendemos que brauchen é precisar, ou müssen também é eu preciso, necessitar é precisar, e aí vocês começam a usar errado e por que que isso acontece, e para evitar tudo isso, fique comigo que eu já volto. É isso então pessoal, müssen e brauchen. A primeira coisa que vamos revisar, vocês já sabem, é uma característica de todos os verbos modais. Nós temos lá o verbo no infinitivo com o U, mit Umlaut. Nas primeiras três pessoas nós temos uma mudança de vogal, ou seja, cai, há uma exclusão da Umlaut. Ich muss, du musst, er muss. E isso está em contrapartida ao que? Nós sabemos aqui que primeira e terceira pessoas ficam iguais. Nós estamos fazendo sempre uma contrapartida em relação à conjugação dos verbos regulares, que é o que? Que é o final e, ich heiße, du heißt, er heißt, wir heißen, ihr heißt, sie heißen. Esse seria um verbo regular. O que que acontece aqui? Há a entrada do e? Não. Não há. Tá? Então aqui nós vamos apagar. Então o verbo fica só na sua raiz, ich muss, tirando o Umlaut. Du musst, tudo bem, tem ali o st, é a muss. Ou seja, por isso que a gente coloca lá o que primeira e terceira são iguais. Depois fica, gente, eu falo sempre que a primeira e segunda e terceira pessoas do plural são fofadas. Elas sempre estão de acordo com tudo, sempre estão na regra, e é isso que acontece. Fica a regra. Tanto recebe o Umlaut, du müssen, olha lá, quanto fica com a finalização dos verbos regulares. Wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Perfeito. Tendo revisado essa primeira conjugação, quando nós falamos em müssen, nós estamos falando dos nossos pflichte. Wir sprechen über unsere pflichte, unsere obligationen. Nós estamos falando das nossas obrigações, que são o que? Pagar conta, fazer tarefa, trabalhar, ir consertar o carro, pegar criança do Kindergarten, das alles, ja? Also, rechnungen bezahlen, pagar as contas, trabalhar, arbeiten, fazer tarefa, hausaufgaben machen, pagar os impostos, steuerzahlen, tudo isso é o verbo MUS, não te dá opção. Ok? Por exemplo, preciso ir pro médico hoje, você não tem opção, ich muss heute zum arts gehen, você precisa todo dia ir pro trabalho, musst du jeden Tag zu arbeiten, né? Weil heute vieles auf von zu Hause arbeiten. Porque hoje muita gente trabalha também de casa, como eu, estão trabalhando. Agora, qual que é o lance do brauchen? Vamos dar uma olhada. O brauchen, ele pode usar simplesmente um objeto. Eu preciso de um computador, eu preciso de uma xícara, eu preciso de, né? Então, se nós tivermos aqui a entrada de um substantivo, tá tudo certo. Ich brauche einen neuen Computer, punto. Agora, quando tiver a entrada do verbo, preciso trabalhar até mais tarde. O que que há com o brauchen? Ich brauche heute bis später zu arbeiten. Primeira coisa que entra a entrada do zu. Porém, o brauchen sempre é usado com alguma negação quando usado com verbo. Mais uma vez, nós não estamos falando da entrada de um substantivo, eu preciso de tênis, de um novo tênis, tipo, brauchen neue tênis schuhe, não. Nós precisamos trabalhar, comprar, comer, aqui é a entrada do verbo. O brauchen, só é possível fazer essa frase com verbo, se ele estiver na, 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 negação, minha gente, ou com o nicht, ou com o kein, que vocês já sabem a diferença. Esqueceu? O nicht é com verbo, e o kein, keinem, e assim por diante, com a sua respectiva decriminação, é com substantivo. Então, o que que acontece? Ich brauche heute bis später zu arbeiten. Né? E a gente, e tem a entrada desse zu, professora, obrigatoriamente? Sim, mas essa frase não dá pra construir, porque ela tá no positivo. E o brauchen só dá pra gente usar no negativo. Ich brauche heute nicht bis später zu arbeiten. Eu não preciso trabalhar, de tarde. Nicht. Ou kein, ich brauche heute keine überstunde zu machen. Eu não preciso fazer, ora, es. Tendo o kein, tendo o nicht, a gente consegue usar o brauchen como um verbo. Ficou claro? Então, olha só. Não preciso comprar um novo armário. Ich brauche keinen schrank zu kaufen. Keine neue schrank zu kaufen. Não preciso assinar. Ich brauche nicht zu unterschreiben. Então, o brauchen só fica ali, legal. Com kein, ou, e com zu. Aí, ele está correto. Tirando isso, olha lá. Ich muss Deutsch lernen. Né? A gente tem o müssen como obrigação, mas eu não preciso fazer tarefa. Ich brauche heute keine Hausaufgabe zu machen. Olha, zu. Mais o verbo no infinitiv. Onde, onde, onde? No final. Am Ende. Ok? Então, essa é a diferença sutil entre o brauchen e o müssen. Nós vamos seguir agora nessa sequência com o verbo sollen. Depois com o verbo möchten, que na verdade é só o mögen, só que no konjunktiv. E depois o verbo mögen, que é o ma, o verbo mais chato de todos os ma, não que ele é mais chato. Pô, vocês estão aprendendo até agora que todos os verbos vão com o infinitivo no final e de repente chegou mögen e não pode? Por que que isso acontece? Fiquem comigo. Até a próxima. E deixem aqui nos comentários. Aliás, pessoal, olha só. Quer ajudar o canal, gente? Clique aqui pra se inscrever. Vai dar uma olhada. No Instagram, eu tô todo dia falando com vocês, colocando piada, colocando cuis, falando da minha vida. Vocês vão aprender de uma outra forma que não seja dessa forma do YouTube. Você tá aprendendo. Então, minha dica. Vai lá. Também dá uma olhada no Instagram. Vem comigo. Aprender alemão. De verdade. De verdade.